Gente! 18h38 é hora de jogo. Vamos lá. Gente, eu entrei no canal aqui pra ler os comentários e tal, beleza, da galera. E encontrei dois comentários, um abaixo do outro, com os palpites de números. Então, como eu acordei e de cara já vi isso, falei, opa, talvez é um sinal, vou fazer o jogo. Tipo, olha só, primeiro inscrito, Renan, colocou assim, ó, muito bom seus vídeos, tomara que você ganhe. Obrigado, tomara que eu ganhe o mesmo, gente, tomara que você também ganhe, beleza. Palpite 53 e 57. Ele mandou aqui dois números, tá? Aí, beleza. Aí veio um outro abaixo aqui, o Joel, e falou assim, ó, vou no 51 ou no 42 e 32. Uma boa, pode vir 19, né? Tipo assim, aquela pessoa indecisa, mas decisa ao mesmo tempo, porque, tipo, a pessoa indecisa não sabe no que jogar, e ele já jogou vários, mas então é uma pessoa indecisa, decisa, né? Legal, olha só. Ops, não entendi um pix. Ops, faz um pix. Ah, deve ser se ganhar, né? Ah, agora que eu entendi, né? Na hora que eu entendi, não. Aí, beleza, só que, tipo assim, eu não moro próximo à Casa Lotérica, pra ir na Casa Lotérica, gente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair caminhando durante duas horas, eu pego um ônibus, esse ônibus para, eu pego um trem, esse trem para, eu ando mais ou menos uns 40 minutos depois desse trem, pego um barco, atravesso uma rua, sete quebra-molas, peço um Uber e chego na Lotérica. Tá? É muito perto, né? De... Se for desse jeito. Mentira, né, gente? Não é tanto assim, não. Eu só pego um ônibus, mas é um pouquinho longe. Aí, beleza, o que acontece? Eu conheço uma pessoa que mora perto de uma Casa Lotérica, então eu falei, ah, eu não vou no centro, né? Porque, tipo, eu vou gastar 10 reais de passagem, e no aplicativo a gente consegue fazer o mínimo de 30. O meu bankline da caixa, eu nem... Caixa, conta, eu acho que eu tenho mais da caixa, né, gente? Então, assim, eu tenho, né, acesso lá e tudo por causa do meu Fies, mas, enfim, eu não consigo fazer jogos, porque eu acho que eu não tenho saldo lá também. Mas, enfim, aí eu mandei assim, ó, você poderia fazer um favor pra mim? KKKK, né? A gente manda um KKKK pra descontrair. Aí, depois te pago. Gente, aí, menor isso. Ó, aí eu coloquei assim, dois inscritos do canal mandaram os números, sugestões da Mega Sena. Eu queria registrar eles, porém, a Lotérica fica longe. Meu app da Loteria, o mínimo é 30 reais. Já me expliquei e tal, né, pra pessoa, né? Aí, beleza. Só fazer um jogo da Mega online ou na Lotérica, se você for passar perto. Vou gravar sobre, porque vai que sai algo, né? KKKK, né, gente? Pode descontrair. Acordei e foi o primeiro comentário que vi. Pode ser um sinal, né, velho? Vai que é um sinal, né, gente? Aqui não pega nem sinal de telefone direito, né? Mas vai que é um sinal, né? Pode jogar. Aí, uai, eu faço o jogo pelo celular. Demorou dois minutos pra pensar, né? Se ele demorasse mais um pouquinho, eu ia ficar... Então foi rápido. Então, um jogo, né, a pessoa faz, né? Se fosse mais... Se fosse pedindo um... A pessoa sumia. Nem precisa ir na Lotérica. Isso eu já sei. Aí eu joguei os números aqui, ó, lá do comentário. 19, 32, 42, 41, 53, 57. Você consegue fazer só um? Preciso liberar isso no meu. Faço quantos eu quiser. Ó, faço quantos eu quiser. Né, gente? Manda uns números aí. Eu já tinha mandado, né, gente? Aquela pessoa meio voada, né? Enfim, esses. E ele fez. Vou tampar os dados porque ele fez o meu que eu pedi, mas fez outro. Tipo assim, né? Se a pessoa ganhar... Não, foi o meu que ganhou, né? A pessoa é esperta. Vamos lá. Aí eu colocou assim... Um é seu e dois da minha mãe. Que ela me deu agora há pouco pra jogar. Aí eu... Olha, jogadora... Já tô falando na conversa inteira, né? Olha, jogadora também. Né? Aí sim, né? Se sair os números que te... Que te passei, te pago o dobro. O que gastou? Nove reais, né? Gente, eu acho que é um valor justo. Se ele gastou quatro, cinquenta, eu vou dar nove reais pra ele. Hihi! Né, gente? Uai, a gente já tem que começar a empreender... Antes de ganhar, né? Aí ele guarda bem esse comprovante, porque se ganhar e eu sumir, tem como ir processar. Olha a conversa da pessoa, gente. Quando ele falou isso, eu fiquei meio assim, né? Eu... Porque, tipo, toda zoeira tem um pouquinho de verdade. Então a gente já fica assim... Eita. Mas também, corrigir na hora, gente. Porque imagina, se saísse... Pior que a pessoa nem mora aqui, gente. A pessoa mora lá no Nordeste. Aí o que eu ia fazer? Eu ia pegar um avião na hora, correr lá e aparecer primeiro. Na hora que eu estivesse sorteando, a última bola eu já tava caindo lá. Avião. Uh! Pulava de paraquedas. Aí beleza. Ele... Uhuhuhuhuhu... Não, eu tô falando doido. Aí eu... Você nem é doido. E se encerrou. Aí beleza, gente. Vamos corrigir o jogo agora? Pra ver se saiu... Se eles foram pé quentes aí nesta sugestão. Ou não. Vamos lá. E olha aqui, ó. Concurso 2484. Olha os números, gente. 11, 14, 36. Eu joguei isso. Pra quem é bom de cabeça aí. Não. Eu joguei. 19, 32, 42. 51, 53 e 57. Traduzindo, gente. Não foi uma luz. Foi um comentário normal mesmo. Mas olha aí como uma luz. Mas enfim, né, gente. A gente não pode desistir. Eu acho que assim... Cara, eu já tenho tantas coisas, tantos sinais. Já sonhei, né. Época do jogo do bicho. Então eu sonhava muito com o bicho. Todo bicho que eu sonhava, eu jogava. Então assim, acho que a gente não pode desistir. A gente pode... A gente tem que tentar captar realmente sinais. Pra gente ter uma motivação também, né. Porque se a gente não tiver uma motivação, a gente... Acho que nem vive direito, né, gente. Tipo, você tem que sonhar. Você tem que pensar. Eu vou ganhar. Sabe? Nossa, aquilo é um sinal. Levar as coisas de uma forma positiva. E tentar. Ah, se a pessoa não tenta, é igual um serviço. Por exemplo. Ah, enfim. Você quer trabalhar numa empresa, você quer, você quer, você quer. Mas você não tenta. Né? Ou você quer fazer uma faculdade, você não tenta, você não estuda. Então, você tem que ter um meio de sonhar. Sabe? De fazer aquilo. Tentar fazer aquilo acontecer. Ou fazer... Tentar aquilo acontecer na faculdade é você estudar. Ou tentar fazer aquilo acontecer, que é você ganhar um prêmio maior na loteria, é você jogar. Por quê? Se você não estudar, você não entra na faculdade. Algumas entram, né? Mas, se você não jogar, né, gente. Ficar sem jogar e ter um sonho de ganhar, por exemplo, um prêmio maior na Mega Sena. 100 milhões, meu Deus. Sem jogar um prêmio na Mega Sena ou qualquer jogo. Se não jogar, se a pessoa tem um sonho e não joga, então serve pra tudo. Mas é isso aí, gente. Hoje o vídeo também foi um pouco mais descontraído. Hoje eu tô gravando muito vídeo descontraído. Na verdade, é o segundo. Oxe. Carmei dois meses. Três vídeos. Esse é o terceiro. Tô com essa roupinha aqui, ó. É que eu gravei vídeo mesmo. Eu gravei três vídeos, gente. Tem dia que eu tô super empolgado, que eu gravo assim, um monte. Mas tem dia também, que meu Deus. Tem dia que, nossa, tá um cansaço. Tô na velocidade 1, na dança do creme. Mas é isso aí. Um abraço pra vocês. Boa sorte. Obrigado pelos comentários. Se tiver mais alguns comentários que eu bater o olho assim, que eu falo, ô, tem um sinal. Eu também vou gravar de novo, tá, gente? Eu vou postar aqui no canal, fazendo esses jogos. Um abraço. Até o próximo vídeo. E... Caso eu envie pra você assim, ah, faz um joguinho pra mim, qualquer pessoa. Gente, eu não vou te dar 4,90 não, tá, gente? Não vou dar 4,90 não, tá? Vou pagar 9 não, tá, gente? Eu dou aí uns 20 conto. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri